Mas se não há dinheiro, não é negócio. Quanto? Quero isso, minha artista gasta em sabonete. Um momento. Quem é esse? Senhor Nazaro, Didi Miller chegou. Didi Miller? Quem é esse Didi Miller? Diga-me. Não, por menos de 50 mil não há show, não há nada. Da mesma forma. Senhorita Constanza, venga cá. Preciso falar com a senhora. Sim? Manda entrar quem quer falar comigo. Já estou dentro aqui. Senhorita Constanza, telefone a Luísa Montevideo para cancelar o show do dia... do dia 4. Eu não sei o que é esse. Didi Miller. Primo em oitavo gal do Grande Grêm. Didi Miller? Sim. Eu estive aqui semana passada, o senhor mandou passar ontem. Tive outro, o senhor mandou passar hoje. Não me lembro. Passa amanhã. Como passa amanhã? O senhor não se lembra, eu tenho certeza. Mas que eu tenho passado muito aqui, eu tenho passado. Pera, o que você passa? Você passa o que o senhor mandou passar. Passei. Mandou passar e não passei. Eu vou tirar curso de tintureiro para assadeteiro. Muito bem, de que você trata, afinal? O problema é o seguinte, irmão. Eu vim trazer uma grande atração para o senhor. Trata-se do canjinho. Um momento. Senhorita, trago um hambúrguer e uma coca. O meu mista quente, que eu gosto. Sim. Sim, nós temos um canjún, é excepcional. Um momento. Senhorita, sem mostarda e sem ketchup. O meu sem pão, que eu só gosto de miocas. Didi. Com que então venho oferecer para o senhor... Um momento. Senhor Nazaro, estão perguntando sobre as passagens para Nova York. Estão na agência, estão na agência. Claro, não? Senhor, senhor. Onde é nome? É o canjún. Nome. Diga. É o canjún que eu tenho, da garota... Mamê. Quem é isso agora? A sua senhora telefonou para saber se o senhor vai almoçar em casa. Não. Vou almoçar com Roberto Carlos e jantar com Vanderlei. Que isso? Onde está batendo? Onde está batendo? Não sou eu agora. E agora vai ter que ouvir. Ok. Vai ter que ouvir de qualquer jeito. O que é isso? O que está fazendo? Vai ter que ouvir. Isso é louco! Louco furioso! Vai ter que ouvir. Vai ter que ouvir. A maior banda da década de 70. Didi Miller e seus garotos e o de mesquita. Mas de onde saiu isso? De onde todo mundo saiu. Entre meninas. Entre meninas! Vai estar o canjún que apresenta xe 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 os zaca muças garota e o fim de safra aqui. Deus ilumine seu caminho, hein? Deus lhe dê muita saúde. E dê mesmo pra todo mundo, Zayt. Vai, balão, balão. Podemos dar um entroito pra você escutar? Já estão prontos? Já estão prontos. Vambora, Corriola. Distribui aqui, fim de sábado. Partitura pra todo mundo. O que foi logo isso? Tá vendo como me dá pra casa? O homem tem o que fazer. Já bateu no seu, quantos vêm na porta? E passa agora. Vambora, negada. É um, é dois. O seu cumprido tá longe de mim. Ataca agora, pode. O seu cumprido tá longe de mim. 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 O meu cumprido tá longe de mim. quem? Didi. E seus garotos de mesquita. Maravilhoso! Exatamente o que eu estava procurando. Vocês querem ir comigo para os Estados Unidos? Vocês querem ir com ele para os Estados Unidos? Pelo, pelo, vamos logo assinar o contrato, não? Peraí, pensando bem, passe amanhã. Você passe amanhã. Não, 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 não.